Ah, o senhor Conde, marcou uma reunião conosco e está dando uma festa? Não, não, festa não, que festa custa dinheiro. É que eu estou aqui tratando com um bando de urubus que querem bicar a minha comida. Pois eu não permito que o senhor fale assim comigo. Ah, vai, vai, deixa, eu tenho coisa mais séria pra fazer. Volta pra casa e vem amanhã com a sua tralha, o inútil do seu sogro e a sua esposa, vai. Por favor. Eu vou sim, senhor Conde Claus. Eu vou porque passar mais uma única noite sem precisar olhar pras suas fuças me fará muito bem. Ô, Maurício, vai, sai também você, vai. Não, 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 não vai pedir dinheiro pra sorvete que eu não tenho. Vai, vai embora. E a minha cabritinha linda, por que que eu não tô abordando, hein? É, e você, Matilde? Vai ver, vai ver se tem chuchu aí no quintal do vizinho. Vai, pega lá. E nosso plano? Os dois pombinhos já estão lá, trancados dentro da fábrica de chocolate. Estamos esperando o delegado. Estamos esperando o delegado pra ver em que pé estão as coisas. Com licença, senhores. Ah, ele chegou. Estamos no melhor dos mundos. Alguém desconfiou de algo? Adora mocinha, quis avisar a família da Ana Francisca. Mas consegui convencê-la de esperar até amanhã cedo, quando tudo já estará resolvido. E em breve voltarei a colocar as mãos na fábrica de chocolates. Que nem bom? Ana Francisca. Pra que palavras? As palavras têm separado a gente. E... Eu posso dizer com a certeza do meu coração que eu nunca mais quero ficar longe de você. E se nós estamos trancados aqui... Isso é uma bênção. Seja por que motivo for. Porque... É a oportunidade que eu tenho... Pra dizer o quanto que eu te amo. Eu te amo... Muito. Eu também. Eu também, Danilo. Eu te amo. 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 Um dia a estrela vai brilhar e o sonho vai virar realidade. Eu te amo. Eu te amo. Eu e te amo. Eu... Estão ensinando. Me fez ver Que o amor Dos meus sonhos Tinha que ser Você Tinha que ser